Montar os ecrãs e... Ah, peraí, a ti como é que tiram as impressões dos ioteis? Não dá, é impossível. Não. Tipo, imagina, claro que é impossível por causa dos dedos, eu sei, mas quando eu digo isto eu sei que é impossível. Estou-te a perguntar... Se há outra alternativa. Ah, se há outra alternativa. Se dá para te... A pizza. Mano, tu és ganda, dá para dar as ganda banhadas sem... Tipo, ok, tens luvas, mas não precisas. Não. Porque é gativo. Qualquer dia, só o que eles quiseram, é só lugar. Pois é, pois é. Estás a brincar, mano. Eu vou lá franco, eu vou lá franco. Que tipo de luvas é que usas? Preservativos? Qual tem? Mas que é large, small, quais é que são mais confortáveis para ti? Um mais largo e outro mais... Pois, eu reparei nisso, é que tu não és simétrico nisso. Tu, tipo, tens um braço maior que o outro. E um é mais... Um é mais grosso e o outro é mais... Um é mais pontiagudo. É para diferentes aplicações. Outro é para o ataque. Outro é para a defesa. Perguntas à senhorita qual é que prefere? Se prefere mais pontiagudo ou redondinho. Tu tens irmãos? Tenho, dois. Dois? Nasceram com tudo. Egoístas de caralho, não é? Podiam-te dar alguma coisa. Eu nasci tremeiro. Não, egoístas são os pais que deixaram a foda a mãe. Estou para lá. Uma pergunta. O que é que os teus pais fazem? A minha mãe trabalha num café. Ok. O meu pai é num cachorro de greve. Num cachorro de greve. Eu sei que ele é caroia. Construção civil. Mas nunca caí com ele. Antes de eu nascer, trouxe nada. Mano, também quem é que é ter um filho sem mãos para não carregar os bolos de massa, não é? Óbvio, não. Desculpa.